Dona Detox. Será que o Dona Detox funciona? Muito provavelmente, né? Tu localizou esse vídeo aí, tu digitou Dona Detox vale a pena, Dona Detox emagrece, e eu vim aqui te entregar, te fazer esse vídeo pra falar a minha experiência com Dona Detox e te explicar tudinho sobre esse produto, né? E talvez o Dona Detox não seja pra você. Então eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo pra te tomar a melhor decisão. O site oficial do Dona Detox tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Mas deixa eu te falar como eu encontrei o Dona Detox, tá? Pós pandemia, né? O pessoal acha que hoje todo mundo já tá recuperado, mas foi muito difícil, né? Muitas perdas na família, muitos conhecidos, enfim. E eu não vou ser mentirosa aqui, eu tenho problema de condução alimentar desde criança, engordo, emagreço. Eu sempre busco algo que possa me ajudar, né? Muitos produtos bons, eu já fiz uso e a gente é uma eterna busca, porque às vezes tu cai de novo, né? Só quem passa, se tu tá aqui me assistindo e tu tem esse mesmo problema que eu tenho, sabe do que eu tô falando, né? Eu brinco às vezes, é brincadeira, mas não tem nada de brincadeira. Que tu come quando tá feliz, mas quando tu tá triste, tu come também. E por aí vai. Então a gente quer uma ajuda e eu tava de novo ali procurando, porque foi muito difícil essa pós pandemia pra mim. E eu queria um produto diferenciado, tá? E agora, há pouco tempo aí, eu encontrei o Dona Detox e me chamou a atenção, tá? O anúncio, não comprei de primeira e vim olhar aqui alguns vídeos no YouTube. Mas alguns vídeos ali eu vi que tinha coisa que não condizia ali, né? E eu resolvi apostar no Dona Detox, é um produto maravilhoso, tá? Eu já vou te dizer porquê, só que tem algumas considerações aqui que eu queria deixar pra vocês, né? Eu também queria te dizer que a minha autoestima tava muito baixa. A gente quando busca um produto desse, não é somente o emagrecimento, né? É o todo. Então quando eu olhei o Dona Detox, por que que eu tomei a decisão dele, né? Que, e assim, ó, é o site oficial, porque quem compartilhou comigo é uma pessoa conhecida, que já tava fazendo uso dele, né? Porque, como eu disse no primeiro anúncio, eu fiquei desconfiada. A gente vê aquela página com tantas promessas, tu fica com medo de comprar. E eu acabei adquirindo, então, né, desse link, por isso eu resolvi fazer o vídeo. Porque eu entrei em outro vídeo esses dias e tinha um vídeo dizendo que eu iria emagrecer, né? Que a pessoa iria emagrecer 30 quilos num mês com Dona Detox. E eu vim aqui pra te falar a verdade, tu não vai emagrecer 30 quilos num mês, tá? Agora, se tu quer um suplemento natural que vai te ajudar a reerguer de novo, como eu tô conseguindo me reerguer, a autoestima melhorou, a composição do Dona Detox, quando eu fui olhar, a gente sempre gosta de saber, né? Ela possui cafeína, tem piscílio, tem aurúculo, tem algumas vitaminas, tem coisa que o teu organismo precisa. Então, eu sabia que além de emagrecer, eu também ia estar de uma forma tratando a saúde. E é isso que a gente precisa, né? Não tem coisa mais danada do que a compulsão alimentar. Tu emagrece e tu acaba voltando a engordar. O Dona Detox, então, ele foi pensado, né, nas minhas pesquisas aqui, e agora utilizando ele eu entendo isso, que ele foi muito testado, tá? Até vir pro mercado justamente por isso, pra tirar essa tua compulsão. E eu comecei com o tratamento com o Dona Detox, eu comecei a ter ânimo já nos primeiros dias. Claro que 30 quilos, tu fazendo uma cirurgia, nem assim tu vai emagrecer 30 quilos em 30 dias. Não acredita em milagre. Agora que o Dona Detox, realmente, eu achei um ativo mais rápido, mais completo, do que alguns outros que eu já usei, realmente, tá? Eu já tô fazendo uso 4 meses, já emagreci alguns quilos, eu não vou aqui falar, porque eles estão tirando vídeos do ar. Mas sim, eu estava muito mais do que o teu agora, por incrível que pareça, não tenho vergonha de dizer. E o Dona Detox funcionou pra mim, vale a pena. Por que que eu disse que talvez, né, ele não seja pra ti? Porque aí, sendo tão bom, eu já indiquei pra uma prima minha, né? E assim, ó, ele não tem nenhum efeito colateral, como eu disse, ele foi muito testado. É um suplemento, assim, que realmente ele desintoxica, ele tá emagrecendo, sabe? Aquela coisa de dentro pra fora, realmente, vai muito mais vezes no banheiro, tu vai eliminando ali, né? Na urina, a gordura, enfim. E eu aí compartilhei com uma prima minha, né? Achando que tava arrasando e ela já tava 30 dias tomando e quase não via resultado. E pra resumir, pro vídeo não ficar muito longo, ela não fazia o uso dele corretamente. Então, essa é uma dica muito importante que eu te dou, tá? Pra ti não perder dinheiro ao adquirir o Dona Detox. Primeiro, faça uso dele pelo menos 3 meses. E segundo, use corretamente, que aí tu vai colher todos os benefícios. Além do emagrecimento, tu vai ver que a tua autoestima vai melhorando, tu vai trabalhar melhor. E é uma sequência de coisas, tá bom? E um alerta também que eu queria te passar, que devido ao sucesso, existem sites enganosos aí divulgando. O site oficial do Dona Detox tá na descrição e no primeiro comentário. Até a próxima!